E agora? Outraライオ negativa Fez na bulgaina Mais 11 minutos Oh, 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 oh Alto pra caralho eu represento o fongo Mas quanto maior o coqueiro Maiora o fongo O seu resultado é isso Ia cair, cê vai sucumbir Pois cê não vai evoluir aqui Aí cê tá ligado, cê não aguenta Facção central, cê não representa a sua vestimenta Aí, porque você é um otário Cê sabe, meu parceiro, que você não é um adversário Aí, cê quer me encarar mesmo Só que talento bom do seu lado, aqui não tá vendo Aí cê tá ligado, mano, feio pra caralho Porque nessa rima, meu parceiro, eu dou trabalho Aí cê tá ligado, mano, esse é o espírito Grande e magrano, parece tão gravito É isso aí, então Não tem resposta, do outro lado, JP metralha Trinta segundos, vai que vai Aí, 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 ó, 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 ó Cê tá ligado, parceiro, que eu chego sem clemença Não tô por aparência, mano, rap é resistência Entende só, tio, cê é patifaria Vem de pederatia, te mato de ideologia Entende, seu zão, bagulho é louco, vacilão Aqui geração high guys, aqui é geração facção Aí cê quer, bagulho é muita trenta Hoje eu te mato, tio, e cê vai visitar o capeta Segura a ponte, irmão É sem revante, parceiro Se liga, então não nega E eu te mato, meu parceiro, eu sou titular Cê é tão comédia, comédia Cê não serve nem pra reserva Oi, tem resposta do outro lado Terminou com essa, João Vai que vai Aí, aí, ó Ó Aí Ó Aí, parceiro, cê tá ligado, predomina Cê vem falar até, mano, de canela fina Só que você agora, meu parceiro, vacila Tô preocupado, mano, em tirar os menor da esquina Entende, tiozão, ideologia que passa Os cara até não gritou Mas agora vou te explicar Aparência aqui, parceiro É sem xerique, aqui é pra improvisar Porra, aqui não é desfile Entende, irmão Agora vou te dizer Bagulho é louco, meu parceiro Esse é o alarde Te vendo assim, parceiro Eu prospero Aqui é tipo Tupac Cabelinho estranho NX zero Segura, irmão Agora vou te matar Porque o bagulho é louco E eu tô tipo Bagdad Bagulho é sério, parceiro Então persista Cê é comédia Eu sou chave, parceiro Eu sou terrorista É isso, então Entre razões e emoções A saída 2K 30 segundos Vai que vai, DJ Cê falou de estilista Só que a rima é tão bela E eu piso na sua cara Como se fosse a passarela Aí cê tá ligado, mano Não improvisado Só que é passarela E se aqui não tá calçado Cê falou que é chave, mano Aqui no Procedê Se liga, mano Que a resposta agora cê vai ver Aí cê tá ligado, cê temente Você é chave de cadeia E eu vim pra abrir as mentes Aê Cê quer falar de pêbeira chia Só que agora, meu mano Já contagia O que cê tá falando O que não foi Aqui é disso Você é mesmo, o próprio Se contradiz Aí cê tá ligado, mano Sua rima já era Se fala que eu sou raikaze Então respeita a Godenhera Muito bom Respeita Respeita